Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repelica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Até uma planta parada no lugar Que recebe o mesmo sol, mesma chuva e ar Quando nasce o fruto, cada um tem de um jeito Tudo no mundo tem o seu próprio tempo Tempo de amadurecimento Enquanto tem os verdes, já tem os suculentos Que delícia! Eu demorei mais de um ano pra falar Ainda não nado, mas já já chego lá Desde que nasci, já sabia mamar Agora tô tentando o desafio de pular Bem do baixinho Mas treinando desse jeito, daqui a pouco vi um macaquinho Uma mata pra viver Muita planta pra cuidar Uma alaca pra colher Muita erva pra curar Tem planta, tem planta Tem planta que ajuda na dor Tem planta que ajuda no humor Tem planta que ajuda a crescer Tem planta que ajuda a nascer Uma alaca pra viver Tem planta que ajuda a viver Muita planta pra cuidar Uma orla pra colher Muita erva pra curar A formiguinha seja ver como é que é Quando o menino se espera O formigueiro tá de pé Pode ver, elas sempre tão em bando Trabalhando, conversando e se ajudando E as abelhas sempre tão unidas Vão polinizando enquanto fazem sua comida Pode ver, elas sempre voam juntas Vão polinizando quando a gente se ajuda De mão em mão o regador tá passando Com a água do riacho lá de cima A gente faz com a formiga e a abelha E leva a água para as plantas lá da vila De mão em mão o regador tá passando Com a água do riacho lá de cima A gente faz com a formiga e a abelha E leva a água para as plantas lá da vila E leva a água para as plantas lá da vila Toda vez que eu tenho algum medo Eu peço ajuda Tenho alguns medos O maior deles é o de altura Medo, eu tenho medo Quando os meus amigos mostram que Não é tão alto Respiro fundo, calculo bem Como será meu salto? O medo fica pequeno O medo fica pequeno Agora vou pular Um, dois, três E já Terrizei Como será que é voar? Eu sempre quis saber Eu olho o passarinho E vejo a asa pra ter Ficou pensando em entrar Uma roupa pra voar Bem alto no céu Que flutua e no ar Pego lápis, papel Tesoura e tecido Faço logo os testes É um projeto de risco Erro e refaço Pra ficar perfeito Já me vejo no espaço Com o cabelo ao peito Já não sei se é verdade Ou imaginação Só sinto que eu vou alto Com minha invenção Só sinto que eu vou alto Com minha invenção É hoje o dia do meu aniversário Essa é minha grande data No calendário Tem festa e muita alegria Com bolo e fantasia Mas hoje todo mundo esqueceu Que era o meu dia Agora, agora Surpresa Surpresa Esse ano a gente queria te surpreender Parabéns, Vitor Pensei que todo mundo tinha esquecido a data Que tava ocupado com os afazeres da vida Vocês me enganaram bem Ainda bem que o suspense acabou Agora a festa só termina quando a lua se for Beleza Beleza Corredor, celebrar a vida junto com vocês Corredor, celebrar a vida junto com vocês A gente chega no mundo e de repente entende Tem coisa que a gente gosta Que nos deixa potente Mesmo sem reconhecer A gente se aventura em fazer Rica, gosta de dança Vitor, ama a flauta Joana, ilumina o som Adoro, encanta palavras Cada um tem seu talento Intuição e habilidade E você o que ama fazer Aquilo que te dá vontade Te deixa feliz Te deixa muito feliz O tempo voa sem você perceber Esse é o seu talento Simples assim Simples assim E você o que ama fazer Esse é o seu talento Seja feliz Quando a gente colhe junto Cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito E o trabalho fica mais gostoso Vai pegando uma a uma E enchendo logo o cesto Cada um faz sua parte Ajudando desde o começo Juntos de mãos dadas A gente vai mais longe A vida compartilhada Tem mais beleza No horizonte Quando a gente colhe junto Cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito E o trabalho fica mais gostoso Se a barriga tá com fome Ela ronca Se ela come logo Para de roncar Se a barriga come muito Além da conta Ela dói e demora pra assarar Entre o tudo e o nada Existe sempre uma escolha mais sensata Entre a fome e o exagero Repara bem Existe sempre o meio termo Uma árvore que tá cheia de fruta A gente fica animada pra sober Repara bem Tem as verdes e maduras Tudo tem seu tempo de existir Entre a flor e o fruto Existe um tempo entre o passado e o futuro Entre o fruto e o broto Existe um solo preparado pro retorno Entre a terra e o espaço Existe a vida procurando novos laços Existe a vida procurando novos laços Existe a vida procurando novos laços A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar O Ica faz a percussão Joana faz a harmonia Os gritos fazem um barulho O rito faz a melodia A dona canta a poesia Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Eu não dormi direto A insônia veio e te pegou legal Eu tô sonolento O que acontece se você dorme mal? Meu corpo tá molengo Eu preciso do sono pra ele ficar bem Eu tô com sombengo Vê se essa noite você dorme bem Ai, ai, ai O dia já raiou É hora de acordar O sol já levantou Ai, que lindo Agora vem brincar Existe um futuro do outro lado desse muro Será que esse mundo é maior Será que esse mundo é maior do que se vê? Vou montar meu barco Rasgar o riacho Descer e eu abaixo Você é ao meu lado Pra ver O lado de lá Vem, Lilica Vem, marinheira Me ajudar nessa aventura A floresta é grande Mas a gente já cresceu Pra salvar o mundo Em um segundo Respira fundo Olha o futuro E vai Pro lado de lá Pro lado de lá Pro lado de lá Pro lado de lá Numa aventura bem escura Vamos Em dupla Ou em bando Peguei-me na loderna Estou aqui pra te ajudar No meio dessa névoa Quase não dá pra enxergar Olha só que lindo A borboleta vai nascer E nos acender Numa aventura cor e drama Vamos Em dupla Ou em bando São novas descobertas Já não somos tão pequenas Atrás de um som bonito Vamos nós ver a borboleta No dentro da floresta Já tá tudo iluminado Vamos lá pro outro lado Gente, gente Já assistiram A todos os episódios Da nova temporada Eu tenho uma surpresinha Pra vocês Tem muito mais Logo logo Aqui no canal Basta se inscrever Pra saber